Deus abençoe, vamos continuar, nesse momento são os cumprimentos dos pais. Quando a noite chegou, e a noite está escuro, e a luna é a única vida que você vê, não quero ser medo, não quero ser medo, não quero ser medo, não quero ser tão longe, só que você está, está por mim, oh, está por mim, oh, está, está por mim, está por mim. Oh, 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 oh. O the sky that we look upon should travel in tall. Or the mountains should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry No, I won't Should I take just as long As you stand, stand by me So, darling, baby, stand by me Oh, stand by me Oh, stand, stand by me Stand by me Darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand, stand by me Stand by me Gabriel, vamos lá Que a glória do Senhor se manifeste sobre a vida de vocês E que a unção do Senhor possa estar com vocês durante todo o tempo E que Ele tenha misericórdia de vocês durante toda a vida Deus abençoe So, darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me Oh, darling, baby Stand by me Oh, stand by me Oh, stand Stand by me When the night has gone Oh, stand by me Oh, stand by me When the night has gone Amém. 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 Amém.